Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia do 10º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público. Solicitamos a todos que façam a gentileza de colocar seus celulares no modo silencioso. Neste instante, iniciaremos com a palestra sobre o tema Para abordar o tema, temos o analista de gestão pública do Ministério Público da União, Regis Alves dos Santos. Regis dos Santos é músico profissional desde 2000, especialista em gestão de pessoas no serviço público pela Universidade Gama Filho. Líder Coaching, Trainee e Profissional e Self-Coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Coaching em inteligência emocional e analista comportamental pela Evo Coaching. Facilitador em aprendizagem e experiencial e desenvolvimento de equipes pela Coach Group, Escola de Coach Latino-Americana. Atuou no programa de gestão de desempenho do Supremo Tribunal Federal, orientando e sensibilizando gestores e servidores em cursos e oficinas da área. Hoje atua na Divisão de Educação Gerencial do Ministério Público Federal, como facilitador, conteudista, editor de cursos, bebês e desenvolvimento profissional e pessoal. Além disso, já ministrou cursos e palestras em instituições de referência do país, como Senado Federal, Escola Nacional de Administração Pública, Polícia Federal, Superior Tribunal Militar, Tribunal de Justiça do Instituto Federal e Territórios, dentre outros. Gerenciou em 2017 o projeto Líder Coaching do Ministério Público Federal, o qual já capacitou mais de 1.500 gestores da instituição espalhados por todo o país. Senhoras e senhores, com vocês, Regis Alves dos Santos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Olha, se esse auditório ficar lotado até o final da palestra, vai ser maravilhoso. Mas se não ficar, vai ser maravilhoso da mesma maneira que você está aqui. Eu quero pedir uma gentileza para quem está mais atrás. Você pode ficar um pouquinho mais para frente, só para eu sentir, a gente criar aqui uma ambiência geográfica, que é importante, para não ficar muito espaço vazio, porque eu me concentro só aqui em vocês aqui na frente. Ok? Bom, primeiramente eu quero agradecer o CNMP, como nos chamar, e poder estar aqui para agregar valor a partir da nossa experiência. Então, eu acredito que vai ser bem legal o que nós vamos fazer aqui nesses 50 minutos. Bom, quero iniciar colocando aqui para vocês essa imagem. Números. E os números podem representar um ano específico, uma idade, um ganho, uma perda, uma possibilidade, uma limitação. Enfim, os números, eles podem ter várias representações na minha vida e na sua. Mas para a gente iniciar o nosso papo hoje, eu quero trazer para você um número específico. 1, 87. A primeira vez que eu me deparei com esse número na minha mesa de trabalho foi em maio de 2016. Eu preciso dizer que foi, assim, uma alegria ter me deparado com isso. Afinal de contas, esse número tinha uma forte relação com o case de sucesso que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas o que afinal representa? 1, 87. Até o final dessa palestra, dessa exposição, eu prometo que eu conto para vocês. Mas antes, a gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo. Eu preciso tratar de um outro assunto que vai nos levar a esse número. Bom, 80% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Você acha que essa afirmação é verdadeira ou falsa? Quem acha que é verdadeira? Quem acha que é falsa? Bom, vou trazer respostas para vocês. Olha só. Essa é uma informação verdadeira de acordo com a empresa Deloitte Shift Index, uma empresa de consultoria no ramo de soluções e problemas de trabalho. Que tipo de problema rege-se? Todos. Transação financeira, capital humano, tecnologia, informação, logística. Enfim, os caras trabalham com uma gama de problemas, o que dá a eles autoridade para fazer uma pesquisa desse porte. Mas vamos ser sinceros? A gente não precisa ir muito longe para detectar que isso é verdade, não. Porque quando a gente conversa com colegas, pessoas da família, colegas da nossa instituição e, infelizmente, muitas vezes, nós mesmos, quando se fala em trabalho, a fisionomia é essa aqui, de tristeza, de insatisfação. Porque o nosso trabalho, de alguma maneira, não tem nos satisfeito. E existem algumas razões para isso, eu trouxe algumas para a nossa reflexão. Domingo, segunda-feira de manhã, as pessoas acordam e estão dessa maneira. E por que que isso acontece? Por que que elas estão arrastadas sem a menor disposição do trabalho? Talvez, por isso, não me sinto valorizado. Não tenho uma boa recompensa financeira. Meu trabalho é altamente estressante. Não gosto do que faço. Não me dou bem com a equipe. E essa aqui? Meu chefe não é? Legal. Então, o chefe tem o poder de desestimular uma equipe? Sim. Da mesma maneira, ele também pode contribuir para que essa equipe possa desenvolver os seus potenciais. Agora, olha essa afirmação que ratifica. O meu chefe não é legal. Instituto Gallo diz que 66% das pessoas não se demitem das organizações. Elas se demitem dos chefes. No Ministério Público Federal, como é que essa demissão se manifesta? Movimentação. Quando você muda de estado, o que é o nome que se dá? Remoção ou movimentação. Então, se você é um gestor e as pessoas estão pedindo para se movimentar, opa, fica alerta, se provavelmente o problema pode ser você. Então, olha só, ratificando, gestor pode contribuir para desestimular uma equipe, mas também pode contribuir para que eles possam desenvolver os seus potenciais. E foi exatamente pensando nisso, que o gestor pode contribuir para desenvolver os potenciais da equipe que nós criamos e surgiu o projeto Leader Coach. Antes de te dizer o que é o Leader Coach, ou como o Leader Coach acontece, eu preciso te dizer o porquê Leader Coach, o porquê é uma das perguntas mais maravilhosas que a gente poderia fazer. Porque dentro do porquê você encontra o propósito. E para te dizer o porquê que o Leader Coach existe, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e te falar de um outro projeto que antecedeu o Leader Coach, que é o projeto Gestão por Competências. A ideia aqui é que se você quer desenvolver ou crescer em algo, você vai precisar desenvolver competências. Seja em aspectos seus, pessoais ou profissionais. Desenvolver competências que vão te levar a alcançar os melhores resultados. Então, quando uma organização, se ela precisa alinhar, ela precisa ter uma visão de futuro clara, ela vai ter que alinhar aos seus objetivos e metas as competências primordiais ao seu negócio, para que ela possa alcançar essa visão de futuro. E é nesse ponto que a gestão de desempenho, que a gestão por competências, perdão, vai servir de apoio fundamental. Então, olha só, se você já sabe sobre gestão por competências, eu vou fazer uma revisão rápida com você. Se você não sabe, eu quero te mostrar de maneira bem objetiva e clara como funciona a gestão por competências. Olha só, a partir da missão e da visão de uma instituição, o que vai acontecer? Nós vamos precisar definir os objetivos e metas. E uma vez definidos esses objetivos e metas, nós vamos identificar quais são as competências organizacionais e as competências profissionais que vão nos levar a alcançar esses objetivos e essas metas. Identificadas essas competências, o Ministério Público criou o que nós chamamos de avaliação gerencial por competências. E quando essa avaliação foi aplicada, ela detectou os famosos gaps de competências. Ou seja, lacunas entre as competências necessárias ao alcance do objetivo, da missão da instituição e as competências atuais, ou seja, aquelas que de fato os colaboradores dos gestores possuem. Somado a isso, nós tivemos também no Ministério Público Federal uma pesquisa de clima, isso no ano de 2014. E essa pesquisa mostrou um dado muito interessante. Veja, 72% dos servidores não se sentem reconhecidos por suas contribuições à instituição. E aí nós pensamos, uau, existe alguma relação entre esse percentual de insatisfação e os gaps? Vamos dar uma olhadinha nos gaps? Comunicação, planejamento, ferramentas de gestão, gestão de desempenho e feedback. Eu coloco o feedback ali em destaque, porque ele não é necessariamente um gap, mas nós fizemos um trabalho diferenciado com ele, uma vez que ele se relaciona fortemente com comunicação e com gestão de desempenho. Agora, considerando que comunicação, gestão de desempenho e feedback são importantes caminhos para o reconhecimento, uau, sim, há uma forte relação entre o percentual de insatisfação por não reconhecimento e os gaps. E aí ficou entre nós a seguinte pergunta. Qual a melhor maneira, então, para se trabalhar esses gaps? Estratégicamente, nós inserimos dentro do programa de desenvolvimento gerencial o treinamento líder coach, que não nasceu com a pretensão de formar coaches, mas sim de trabalhar os gaps identificados na avaliação gerencial por meio da metodologia coach. Regis, me ajuda. Afinal de contas, o que é, bom dia, o que é essa metodologia coach? Talvez você conheça e goste. Talvez você já ouviu falar e não goste. Mas a metodologia coach é aquela que se propõe a liberar o potencial de uma pessoa, tirando ela de um estado atual e conduzindo ela a um estado desejado. E vai fazer isso por meio da geração de consciência e responsabilidade. A ideia é que quando você tem mais consciência de si, da realidade que te cerca, você vai conseguir melhores estratégias para planejar as ações mais assertivas, que vão te tirar do estado que você está e te levar para o estado que você deseja. Essa consciência e essa responsabilidade nós vamos conseguir por meio de perguntas poderosas e vivências. Por quê? Porque ambas vão te permitir análises críticas em níveis mais profundos. E olha, normalmente a gente se encontra num piloto automático. A vida é muito corrida e não nos permite fazer esse tipo de reflexão. Uma vez que você tem uma estratégia com perguntas e convivências, você leva a pessoa a um processo de reflexão mais profundo. Bom, a partir disso, então, surgiu o projeto Leader Coach, alinhado à estratégia institucional, sob o pavimento da andragogia, ou seja, o ensino de adultos, promovendo por meio da aprendizagem experiencial o desenvolvimento contínuo e sempre com foco em construção coletiva de soluções, ou seja, em perfeita consonância com o conceito de educação corporativa. Nesse sentido, o cronograma do Leader Coach se deu da seguinte forma. Primeiro dia do nosso treinamento, e aí afirmando para vocês, o treinamento é um treinamento de dois dias, com sete horas em cada um deles. No primeiro dia, nós trabalhamos os temas planejamento e reuniões produtivas. No segundo dia, nós trabalhamos com os gestores, o tema gestão e desempenho feedback. Liderança e comunicação foram dois temas que perpassaram por todo o treinamento, por ter forte relação com os temas acima. Bom, o Leader Coach aconteceu, várias turmas foram realizadas, e nós já estamos na segunda temporada, com novas competências. E quando entramos na segunda temporada, nós produzimos um vídeo com os gestores que haviam participado da primeira temporada. E eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Olha como ficou bem bacana. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 PA, Nayana Fadur da Silva Ressaltando que muitas das técnicas ensinadas no treinamento podem ser colocadas em prática de maneira imediata Então a soma de todos esses depoimentos ele nos mostrou que nós havíamos de fato tido uma ação educacional assertiva dentro do time, com a precisão trazendo para o gestor ferramentas que o ajudariam no dia a dia A grande verdade é que você, se é gestor você sabe que uma ferramenta técnica dentro da área do direito, por exemplo você adquire estudando O curso Líder Coach ele vem trazer para você muito mais do que apenas o ferramental técnico mas também o ferramental comportamental te ajudando a trabalhar em você comportamentos porque talvez a sua maior dificuldade não é entender os assuntos mas sim lidar com as pessoas que você gerencia Bom, de todos os aspectos que fizeram desse curso um sucesso no Ministério Público Federal tem um que para mim é muito evidente que foi a metodologia A literatura diz que uma competência sugere tanto a posse do conhecimento quanto a habilidade de você ter um comportamento se utilizando desse conhecimento E aí vem os estudiosos organizacionais King Hammer e David Whedon que propõem uma abordagem do ensino aprendizado baseado em cinco etapas representadas pelo mnemônico inglês a LAPA que significa avaliação Esse é o momento em que eu vou mensurar e medir o nível de habilidade que você tem em uma determinada competência que você deseja adquirir E a gente parte para uma segunda etapa chamada Learning Esse é o momento em que nós vamos oferecer a você que participou do treinamento um conhecimento uma base literária para que você possa trabalhar aquela competência e entender mais sobre ela informações acerca do tema A gente vem para a próxima etapa que é a de análise E aqui nós vamos por meio de cases ou cenas de filme analisar os comportamentos adequados e inadequados relacionados à competência que eu desejo adquirir A gente vem com a próxima etapa chamada de prática e como o próprio nome sugere nós vamos permitir ao aluno que no ambiente de sala de aula ele possa praticar essa habilidade por meio, por exemplo, de simulações e por fim a última etapa que é a aplicação e dentro da aplicação e dentro da aplicação é exatamente a transferência desse conhecimento para situações da vida real Vou mostrar para vocês agora uma dessas etapas de como nós realizamos isso dentro do treinamento para que vocês possam ter uma compreensão mais clara Olha só uma das etapas é a de análise certo? E uma coisa que a gente faz que é bem legal porque ajuda o participante a sedimentar mais aquele conhecimento é fazer uma análise crítica da competência que ele está buscando Então uma das oficinas que nós temos no Leader Coach 1 que é o primeiro módulo é uma oficina de feedback Então ali dentro da oficina de feedback a gente propõe para os gestores algumas atividades dentre elas o SimCoach que é onde eles vão poder analisar criticamente cenas de reality shows onde aconteceu um feedback positivo um feedback crítico um feedback de desenvolvimento enfim e a gente traz alguns conhecimentos para eles e ajuda eles também a ter uma compreensão da importância desse tema e dentro disso para falar da importância do tema tem uma atividade que é bem interessante chamada pote de feedback e eu quero mostrá-la aqui para vocês Estão para mim, não é? Sim Olha que interessante Esse aqui é o meu pote de feedback e você igualmente a mim possui um desses e esse pote fica localizado aí no seu coração todas as vezes que você recebe um feedback no seu dia a dia como profissional como pessoa ele vem direto do seu pote a grande questão como você pode perceber que os nossos potes tem furos uns maiores e outros menores e assim todo o feedback que nós recebemos com o tempo se esvai e nós precisamos de novas doses e eu me pergunto como será que esses furos vieram parar nos nossos potes os furos podem ser de ordem interna provocados por você mesmo mas vários outros vão ser de ordem externa provocados pelas pessoas com as quais você estabeleceu as relações mais significativas das suas vidas que pessoas são essas? nascemos primeiro contato? várias pessoas com poder de fazer furos a gente avança um pouco mais vai pra escola e lá tem a figura do poder de fazer buracos no pote do seu feedback a gente cresce mais um pouquinho e começa a trabalhar e no trabalho tem a figura do chefe também com o poder de fazer furos a boa notícia pessoal é que todas as pessoas que podem furar o seu pote de feedback elas também podem ajudar a tapar alguns desses furos e aí a gente começa um trabalho com os alunos trazendo algumas perguntas e algumas reflexões pra eles entenderem como fazer esse trabalho de tapar alguns furos na sequência a gente traz pra eles o seguinte um plano de fundo teórico lembra do learning? então a gente traz um plano de fundo teórico algo da literatura a gente traz uma recomendação literária e a gente trabalha com eles um passo a passo da melhor maneira que a gente entende de se aplicar um feedback seja ele positivo seja ele um feedback de desenvolvimento então eles têm acesso a esse material e na seguida eles partem do que a gente chama de análise crítica e na análise crítica uma das cenas que nós colocamos é a cena desse reality show aqui ó The Cover Boss que é o famoso chefe espião pra quem não conhece o chefe espião é um chefe de uma determinada empresa ele se infiltra dentro da sua organização como um funcionário aprendiz então ele passa a ter contato com os outros funcionários é observar como é que eles estão lidando com o trabalho e a partir disso ele chama depois uma semana depois vários funcionários ele foi em várias filiais conheceu vários processos vários funcionários depois ele chama alguns deles pra fornecer um feedback em alguns vai ser feedback positivo pra outros vai ser um feedback que a gente vai chamar de desenvolvimento seria o feedback crítico e essa aqui é uma das cenas em que a gente tem um feedback de desenvolvimento o funcionário recebe um feedback de desenvolvimento e aí o que é legal a gente vai analisar então agora quais foram os comportamentos adequados e inadequados porque essa é a proposta da análise crítica e o que a gente faz com eles uma atividade que eu acho maravilhosa de uma simplicidade mais maravilhosa nós reescrevemos uma história em quadrinhos do feedback que aconteceu na cena e aí o que os servidores precisam fazer em grupo eles precisam reescrever o feedback de modo a torná-lo mais efetivo e pra isso eles vão levar em consideração a experiência deles como gestores mas também o pano de fundo teórico que nós transmitimos durante a oficina então perceba que você sentar e ter um pano de fundo teórico não é suficiente pra você adquirir essa competência você precisa avançar pra uma etapa de análise e você precisa avançar mais ainda pra uma etapa de prática porque fornecer feedback não é só conhecimento é comportamento e comportamento você não muda da noite pro dia comportamento se muda a médio e longo prazo você precisa exercitar então o que a gente procura trazer pros nossos alunos dentro do programa Lider Coach é uma experiência de avaliação uma experiência de learning de conhecimento mas também uma experiência de análise crítica e uma experiência de prática bom essa é uma das atividades que a gente faz eu quero trazer uma outra que ela é bem legal e ela é uma das atividades que eu mais gosto na verdade dessa oficina que é o que a gente chama de bomba na PR PR Procuradoria quantas pessoas não são do Ministério Público aqui? todas do Ministério Público Federal? não? estadual também estão aqui né? então a gente cria uma atividade chamada bomba na Procuradoria e olha que legal a gente falou que então tem uma etapa agora da prática né? e a gente vai praticar por meio de vivências essa é uma das vivências que nós propomos dentro desse treinamento e olha que interessante essa vivência ela acontece da seguinte maneira a gente coloca um painel com 32 números em ordem aleatória a gente divide as pessoas em grupos e elas precisam em 30 segundos ir até esse painel e tocar nos números na ordem crescente um número por vez de 1 a 32 só que elas tem 30 segundos pra fazer isso e aí no primeiro momento a gente não permite que elas conversem entre si o que que acontece? ninguém nunca conseguiu tocar os 32 números em 30 segundos e aí no segundo momento a gente fornece a essas pessoas 5 minutos pra que elas possam se planejar e encontrar uma maneira de solucionar essa questão e aí é bem legal porque depois que elas conversam entre si e conseguem se planejar elas alcançam esse resultado muitos casos em menos de 30 segundos elas tocam em 32 números em menos de 30 segundos quando a gente termina essa atividade a gente roda com eles o que a gente chama de ciclo de aprendizagem vivencial que é o famoso CAVI e o que que acontece nesse ciclo de aprendizagem vivencial? olha que interessante primeira fase é a fase da própria vivência então ali é a realização da dinâmica eles fizeram a realização da atividade do desarmamento da bomba num segundo momento a gente roda com eles o relato e aí eu vou pedir pra eles compartilhar compartilhar o que eles viram mas também o que eles sentiram durante a atividade terceiro momento a gente já faz uma pergunta já começa a aprofundar um pouco mais é o processamento e ali a gente vai identificar quais foram os fatores de sucesso mas também os fatores de insucesso porque há alguns grupos que mesmo depois de se planejarem não conseguem desarmar a bomba e é importante você identificar quais foram os fatores que te levaram a conseguir mas também os fatores que te impediram de atingir o sucesso extremamente relevante então aí já começa aquele nível de reflexão mais profundo que eu disse pra vocês anteriormente a gente avança pra quarta etapa e na quarta etapa nós temos a generalização e aqui na generalização eles vão fazer comparações da dinâmica com o dia a dia de trabalho consegue perceber a dimensão da importância de você realizar uma atividade dessas você já começa a fazer comparações e nas comparações as pessoas já começam a comparar por exemplo como era um grupo que precisava desarmar eles já falam da importância de você ter departamentos de você setorizar espaços ali naquele painel da bomba pra realizar atividades eles já começam a refletir sobre a importância da coordenação afinal de contas eu tenho que tocar de 1 a 32 e como é que a gente vai coordenar isso pra não dar errado já começa a ter algumas percepções relacionadas ao trabalho e por fim a última etapa que é a aplicação que é o emprego que foi vivenciado e discutido em situações da vida real e aí a gente abre pra que esses alunos possam a partir da experiência deles identificarem como isso se relaciona ao dia a dia de trabalho e é aí que surgem os grandes insights o legal do treinamento é que uma pessoa vai ter uma percepção e um insight relacionado à realidade dele outra pessoa vai ter uma outra percepção daquela dinâmica e ela vai ajudar ele em um outro aspecto olha que barato cada um está tirando ali um conhecimento relacionado à sua própria necessidade como gestor bom essas são duas das etapas que eu queria trazer pra vocês que acontecem no treinamento e que tornam o treinamento muito rico e aí eu coloquei aqui agora CIP e o CIP significa o curso de ingresso e vitaliciamento dos membros eu quero até chamar aqui na frente esse meu parceiro meu amigo marcial com ele porque esse cara aqui ele foi um dos grandes responsáveis pra gente conseguir esse avanço o líder coach começou e começou treinando servidores em todas as procuradorias e uma das coisas que a gente sempre ouvia dos servidores era esse curso precisa chegar aos procuradores porque eles gerenciam equipes e eles precisam não só do conhecimento técnico mas sobretudo eles precisam do conhecimento gerencial de como lidar com as pessoas que estão em seus gabinetes e aí o marcial foi aqui a peça-chave que conseguiu fazer um contato pra que nós ingressássemos com o treinamento líder coach dentro do curso de ingresso e vitaliciamento de membros e por sinal tem o que? duas semanas? duas semanas eu vou mostrar pra eles aqui e depois vou te dar uma palavra deve ser comentar alguma coisa com o pessoal então isso aqui foi uma das coisas que aconteceu agora duas semanas do curso de membros é o uso da péssima que nós utilizamos vamos dar liderança essa atividade da bola outro acerto que nós utilizamos que é o atriz do tempo o acerto de atividade que nós realizamos a gente vem pra fazer legal Marcial fala um pouquinho como é que foi essa questão do Silvi o que você precisou se movimentar pra fazer isso acontecer peguei uma sonha de surpresa viu pessoal posso passar aqui? bom pessoal bom dia meu nome é Marcial como o resto falou aqui é Marcial de artes marciais mesmo tá de banda marcial é o seguinte eu sou procurador da república há mais de 10 anos já lá em Alagoas estou procurador-chefe até em Alagoas e qual é o grande lance aqui de levar isso também pros procuradores porque de um modo geral a gente nos concursos públicos a gente não tem esse tipo de preparação a gente não chega a estudar isso né a gente só pensa e faz e a sua assina direito só que no primeiro dia que você senta na cadeira como membro do Ministério Público você percebe que os seus grandes problemas não serão de direito são quase sempre de gestão de gestão de pessoas de gestão de projetos de gestão de tempo né então é claro evidentemente vão surgir problemas de direito também mas você já sabe onde achar até soluções pra aqueles tipos de problemas mas esses outros a gente não é treinado a gente não é preparado pra isso e essa competência do líder público que é um projeto da PGR né um projeto da Secretaria de Gestão de Pessoas da PGR nasceu com esse enfoque de trazer essa competência gerencial e foi interessante que nasceu a princípio voltado a servidores né voltado a a própria atividade e-mail vamos dizer assim e quando a gente percebeu o valor disso e até porque alguns membros por esse ponto próprio foram e perceberam o valor do curso se viu como é importante também ter isso para quem trabalha com atividade fim né e aí eu virei um fã do projeto até porque desenvolvia também um outro trabalho no mundo do coaching e passei aí a costurar entre uma área e outra entre o Ministério Público Federal e o coaching e foi acho que foi semana passada essa turma que a gente fez eu e Regis né é uma outra característica também do próprio treinamento é um treinamento muito dinâmico treinamento que é sempre dado em duplas né então nunca para nunca para a dupla atua no mesmo momento teve inclusive essa parceria também né entre servidor entre membro que ataca também um outro gap das instituições que essa essa barreira invisível né mas tão tão fortemente sentida entre membros e servidores e e é isso o programa o feedback depois que a gente ao término dos dois apenas dois dias de formação é tem sido excelente excelente porque a a metodologia completamente diferente né se sai daquela aula expositiva com a aula muito mais dinâmica vivencial como vocês viram aqui ali eram todos novos procuradores tomaram posse em janeiro de 2019 todos aqueles que vocês viram ali e no meio tinha um coordenador também do próprio Cívio que ele fez questão de participar e estava ali também é e uma grata satisfação a gente tem feito o curso rodar e quando o curso roda mais pessoas querem fazer a segunda temporada querem querem dar continuidade e também espalham para os colegas espalham para os outros membros para os outros servidores que olhem não deixem de fazer não deixem de fazer se inscrever quando houver nova turma era isso você me pegou de surpresa é isso recado dado e eu faço questão de trazer Marcial para honrar as pessoas que tem contribuído com esse projeto e por sinal por honrar Marcial quero até pedir eu estou vendo aqui o Bruno Patrícia Angelina por favor se vocês conhecem esses aqui são facilitadores do programa lembrando que o programa é sempre feito com duplos de facilitadores então está aqui alguns dos facilitadores que atuam nas turmas do Lider Coach e que eu faço questão aqui de dar essa honra para eles para atuar o programa tão magnífico pelo menos obrigado pessoal vamos lá deixa eu trazer para vocês aqui alguns dados do Lider Coach vocês entenderam um pouquinho olha só está aqui o nosso mapa o que aconteceu segundo semestre de 2016 o Lider Coach rodou em 18 estados então nós capacitamos aqui 18 estados uma turma em cada um deles no primeiro semestre de 2017 nós ficamos aqui em Brasília em Brasília por estarmos aqui e sermos aqui aí nós realizamos 21 turmas treinamos aí procuradoria a PGR praticamente inteira treinamos a PRDF a PRR1 e também duas turmas com a escola e segundo semestre de 2017 nós completamos aqui o nosso mapa do Brasil então foram várias várias turmas de início foram só 32 só que depois o curso foi um tamanho proporção que ele foi recebendo novos convites e aí nós avançamos então para vocês terem uma ideia fizemos aqui PGR todas as PRs PRMs como é que funcionou nós não pudemos ir as PRMs mas nós fazíamos o convite para que pessoas daqui fossem convidadas para participar do treinamento que aconteceria dentro da PR na capital e aí treinamos também as 5 PRMs olha totalizando até hoje o que nós temos aí de treinamento do Líder Coach 1 são 68 turmas realizadas e ó esse número aqui é maravilhoso 1616 pessoas capacitadas até hoje no Líder Coach ó com relação as avaliações também é um dado que ficou muito legal e que ratificou de que fato o Líder Coach foi assertivo eu vou pegar aqui porque as avaliações foram bem parecidas tá elas ficaram no mesmo nível foram muito similar então vou trazer só um exemplo a turma 1 que foi realizada na escola e foi uma turma de membros ok essa turma ela foi realizada no dia 16 17 do 10 e olha qual foi o resultado dela a média dos facilitadores foi 9.76 então ou seja pessoas que se prepararam que estão capacitadas para ministrar esse treinamento e o legal a relevância dos conteúdos para o cumprimento da missão eles entenderam que foi 9.91 gente extremamente relevante então isso me deixa muito satisfeito olha aqui mais um dado importantíssimo eu tenho aqui dois exemplos de empresa há um no coach group e aí o treinamento dele chamado aprendizagem experiencial e eu tenho também ali o IBC com um treinamento chamado líder coach os dois no ano de 2016 turmas para 20 pessoas com carga horária de 12 horas olha só o primeiro o valor era 43 mil reais saia por pessoa 2.150 o segundo bem mais barato né mas ainda assim qual que era o valor por pessoa 1.080 olha que legal chega o líder coach chega o líder coach 2016 quantas pessoas 30 quantas horas 14 e era aproximadamente um investimento de 5.610 reais para realizar cada turma olha ali 187 reais por pessoa lembra do número porque que eu disse que esse número é extremamente relevante para mim que me trouxe muita alegria porque esse número ratificou que naquele momento nós tínhamos acertado nós tínhamos construído algo extremamente relevante e com custo-benefício para a instituição substancial por isso eu fiquei muito feliz e olha isso só foi possível graças a essa equipe aqui vai passa essa equipe aqui CEDEP a CEDEP hoje não existe mais ela foi extinta mas na época o líder coach foi construído dentro dessa secretaria então faço questão de mostrar a foto dessas pessoas porque todas elas contribuíram para que isso acontecesse mas o líder coach evoluiu e ele evoluiu tanto que ele chegou agora no módulo 2 e no módulo 2 nós trazemos e trouxemos novas competências para os gestores olha aqui algumas delas inteligência emocional comunicação não violenta gestão de conflitos e negociação esses são os temas que nós agora estamos trabalhando porque o líder coach já começou a rodar nós já temos aproximadamente 500 pessoas capacitadas nesse segundo módulo e vamos começar agora a leva de Brasília que é o treinamento dentro aqui da PGR da BRR1 da BRDF e da Escola Superior do Ministério Público da União bom dito isso preciso mostrar para vocês um pouquinho já do que é o líder coach 2 esse foi realizado agora para aí vários jogos de tabuleiro dessa vez nós tivemos alguns jogos de tabuleiro bem legais Jânio que é um outro facilidadão do treinamento um jogo bem legal de trabalho aqui de comportamentais libertação maravilha então vocês viram a gente traz alguns jogos de tabuleiro e é legal que tem muitos jogos ali que a gente trabalha os perfis comportamentais dentro do termo inteligência emocional e perfis comportamentais é um fenômeno extremamente útil para você gestor porque você conhecer o seu perfil reconhecer quais são as suas necessidades quais são os seus medos quais são as suas preferências e a preferência das pessoas que trabalham com você é uma informação muito relevante para você gerenciar bom tudo isso aqui só foi possível porque nós temos pessoas talentosas dentro hoje das SGP que é a Secretaria de Gestão de Pessoas e que tiveram da alta administração a oportunidade de manifestar os seus talentos está aqui hoje esses são os facilitadores que atuam no LiderCode 2 pessoas como eu disse extremamente capacitadas para administrar esse treinamento e vou deixar para vocês o seguinte é um treinamento da nossa instituição e muitas vezes nós temos feito o que? parcerias com outros órgãos ou seja levando o LiderCode também para outras instituições quero agradecer muito obrigado a gestão de pessoas a nossa coordenadoria de capacitação e a divisão de educação presencial que é onde surgiu esse projeto obrigado pela sua atenção um ótimo dia senhoras e senhores agradecemos ao Regis por sua brilha de palestra e nós teremos um momento aqui para uma ou duas perguntas no máximo outras perguntas deverão ser feitas por e-mail alguém se manifesta se habilita bom já que ninguém vai fazer eu vou fazer uma Regis claro pergunta número 1 para participar do LiderCode 2 é necessário ter passado pelo 1? não não é necessário são dois treinamentos que se complementam mas eles são independentes são competências diferentes perfeito a segunda que eu ia fazer você respondeu no finalzinho da sua palestra se servidores de outros órgãos podem participar a gente pode fazer uma parceria para reforçar qual que é a ideia outros órgãos solicitam esse e-mail e aí vai ser avaliada a disponibilidade o programa está em andamento sendo feito a gente não quer então a depender de qual vai ser a data a gente vai tentar negociar adequado mas é super possível tá perfeito sendo assim senhoras e senhores mais uma vez uma salva de palmas para o Regis agradecendo a sua participação teremos um intervalo de 5 minutos para a água banheiro e o e-mail aqui está trocado no início é pgr-treinamento pgr-treinamento sabe o que é legal o analítico identificou isso perfis comportamentais o analítico ele tem precisão então ele capta detalhes será que o seu analítico está trabalhando no setor certo valeu 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 valeu